Olá meninas, estou aqui mais uma vez no Feminices da Grazi, hoje para tratar sobre um assunto diferente dos últimos vídeos. Eu não vim falar de moda, nem de maquiagem, hoje eu vim falar sobre o meu lado educadora, a minha experiência com educação, minha experiência com criança. Eu vim falar um pouquinho para vocês sobre a importância do para casa. Muitas vezes a gente leva para casa aquela folha, a mãe xinga, fala, nossa, não sei para que essa criança traz esse tanto de dever. Então hoje vocês vão aprender para que, vocês não sabem o porquê do para casa. Eu fui numa palestra há pouco tempo de um professor chamado Pierre Luigi, que ele escreveu três livros, é uma coleção de três livros chamado Aprendendo Inteligência, Ensinando Inteligência e Estimulando Inteligência. Como os livros são muito complexos, mas são excelentes, é uma leitura que eu recomendo, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Aprendendo Inteligência, que é exatamente o motivo pelo qual uma professora dá o para casa para o seu filho. Bom, o Aprendendo Inteligência diz o seguinte, a criança, ela nasce uma tabula rasa, ela não tem nada fixa na mente dela. O que coloca as coisas na mente da criança é a sociedade onde ela vive, o meio em que ela vive, nós professores, os pais, os familiares, as pessoas com quem ela tem contato nessa sociedade. E aí ele fala que a gente aprende a ser inteligente, a gente não nasce inteligente, a gente nasce com a potencialidade de se tornar muito inteligente, isso depende do meio onde a gente está para poder estimular ou para poder trabalhar isso de uma maneira sempre positiva para essa inteligência ir crescendo e sendo estimulada. Bom, por que do para casa então? Bom, desde pequenininha a gente já observa nossos filhos gostando de escutar várias vezes a mesma história, vendo várias vezes o mesmo vídeo, às vezes até desenho animado, a gente fica, meu Deus, como é que ele dá conta de ver isso de novo? Mas dá conta por quê? Porque na nossa mente a memória é formada exatamente pela repetição do conhecimento. A nossa cabeça tem uma parte aqui atrás chamada cerebelo, que é onde ficam as nossas memórias mais profundas. É aquilo que deixou de ser um saber para se tornar realmente conhecimento. Então isso se fixa no nosso córtex, no nosso cerebelo, exatamente com a repetição. Bom, se eu levo para casa um exercício, eu aprendi na escola a somar, se eu levo para casa um exercício de soma, eu só vou aprender realmente o que é, como se faz uma soma se eu repetir várias vezes o mesmo exercício. Fazendo uma analogia que é presente no livro, é como se fosse um quarto, né? A cabecinha da criança é como se fosse um quarto. Então ela recebe aquele monte de coisas durante o dia e aí à noite ela vai deitar e dormir. Nesse horário que ela está dormindo, é como se viesse uma faxineira e limpasse a mente dela, varresse tudo que está no chão daquele quarto, né? E jogasse fora. Então todo o aprendizado que ela deixou ali no chão, ele vai ser jogado fora durante a noite, a limpeza do nosso cérebro, né? Só vai ficar no nosso cérebro aquilo que a gente tirou do lixo, né? E colocou em cima da cama. Ninguém varre em cima da cama, pelo menos eu acredito que ninguém varre em cima da cama. Então a ideia do para casa, a intenção do para casa é exatamente tirar aquele conhecimento ali do chão e colocá-lo em cima da cama. Não só do para casa, como também, às vezes a gente fica, os professores falam Ah, pergunta para o seu filho, o que ele fez na escola, estimula o seu filho. Por que isso? Porque cada vez que você pergunta para o seu filho o que ele aprendeu, ele vai ter que repetir aquele conhecimento. E quando ele repete, ele coloca um pouquinho mais em cima da cama. E esse conhecimento de cima da cama é o que vai se transformar realmente nesse conhecimento de memória. Quando a gente anda de bicicleta, por exemplo, por que a gente nunca esquece? Às vezes a gente fica 20 anos sem andar de bicicleta, mas você repetiu tantas vezes, você caiu tantas vezes, você subiu de novo, alguém te segurou, você repetiu outra vez, outra vez, até aquilo ali virar um conhecimento fixo na sua memória. Então, a repetição é extremamente importante. Esse é o papel do para casa. Não só do para casa, mas da cobrança dos pais em cima do conteúdo que a criança aprendeu. Ah, Graça, mas que idade? A partir de que idade eu tenho que começar a cobrar do meu filho essa parte de conhecimento? Gente, quando a criança nasce, ela nasce vazia, mas com possibilidades infinitas. Então, o tempo inteiro, desde pequenininho, você tem que conversar com o seu filho sobre os conhecimentos que ele adquiriu. Se ele adquiriu um conhecimento novo, vamos imaginar assim, de cores. Se ele aprendeu na escola as cores, tudo que você perguntar em casa que tiver cor, vai fazer com que o cérebro dele volte naquilo que o professor falou e venha de novo na cabecinha dele a cor que você pediu. É isso que vai fazer com que ele grave. Então, cor, letra, nome de pessoas, nome de bicho, tudo isso, quanto mais repetido, mais fixo na cabeça dos nossos filhos. Por que que, às vezes, nosso filho que não fala nada consegue repetir ou consegue formar uma frase, formular uma frase com as palavras certas nos lugares certinhos? Exatamente porque ele convive no meio de uma sociedade que as pessoas repetem o tempo inteiro a que ela fala. Então, por exemplo, uma criança mineira, ela não vai nunca falar uma coisa que o paulista fala, por exemplo, um jargão que um paulista fala. Por quê? Porque não está no meio dela. Não é uma coisa que ela vê repetida várias vezes. Às vezes ela foi em São Paulo uma vez, escutou eles falando, ah, mano, não sei o quê, não vai ser uma palavra do vocabulário dela, porque só entra no conhecimento dos nossos filhos o que é repetido várias vezes. E pra isso, nós pais, agora como mãe, nós pais, nós mães, é que somos responsáveis por essa fixação do conhecimento na cabeça dos nossos filhos. Eu espero que isso tenha ajudado e tenha valorizado mais um pouco para a casa, pra que a gente possa fazer sem reclamar, possa fazer de um jeito bacana e que ajude o nosso filho a crescer e a aprender cada vez mais, tá? Eu volto com outros vídeos falando sobre educação, porque eu acho que é bacana a gente trocar informações sobre isso. Um abraço pra vocês e até o próximo.